Referência em cirurgias de pacientes com obesidade, retirada do útero e das mamas, o Hospital Geral de Goiânia, HGG, também iniciou uma série de medidas para evitar a contaminação do coronavírus. De acordo com o diretor técnico da unidade, a primeira delas é evitar as visitas. Todas as visitas foram suspensas, seja de enfermaria, seja de unidade de terapia intensiva. Os pacientes que necessitam, por uma condição física de dependência e necessidade deles, esses pacientes continuam com seus acompanhantes, sendo permitida a troca desses acompanhantes a cada 12 horas. Na unidade de terapia intensiva, é uma situação à parte. Os pacientes que estão lá dentro vão ter o acompanhamento da psicologia e da assistência social, no intuito de ir com um dispositivo, ou um tablet, ou um telefone, com a capacidade de um desses aplicativos de comunicação por vídeo e a pessoa entrar em contato com o seu familiar à distância. Os ambulatórios também estão fechados. Agora as consultas são feitas, também utilizando aplicativos e acompanhamento por telefone. No centro de atenção ao diabetes, foi iniciado já o atendimento por telefone, sendo que o profissional que deveria estar no ambulatório, atendendo esse paciente presencialmente, ele está atendendo de forma virtual pelo telefone. A intenção é que isso seja estendido aos outros vários pacientes que são atendidos no HGG. O único serviço ambulatorial que está funcionando aqui dentro é para quem fez cirurgia no HGG. Neste caso, o paciente tem autorização para entrar, ele é acompanhado até a retirada dos pontos cirúrgicos. Já quem precisa renovar as receitas médicas, o HGG também montou um esquema especial para evitar qualquer forma de contaminação. As receitas simples, que não exigem controle especial, essas receitas podem ser enviadas para o próprio paciente pela foto, pelo WhatsApp ou algum outro aplicativo de comunicação. Já os receituários de controle especial, eles dependem de uma autorização da vigilância sanitária para que não seja utilizado a forma física.